Fala, galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. E eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você sabia que a pronúncia é um dos cinco principais elementos pra uma conversa fluir naturalmente? E caso você queira saber quais são os outros quatro elementos principais, nós temos a escuta, conhecimento de estruturas, palavras, vocabulário e também a postura, que é a comunicação não verbal. Mas o nosso principal foco aqui hoje é a pronúncia, famigerada pronúncia. Porque, acredite se quiser, a pronúncia pode ser o aspecto mais difícil. Porque é muito comum a gente ter medo e receio de praticar com outras pessoas, falar na frente de outras pessoas e, consequentemente, não lapidar a pronúncia. Por medo. Porque a gente tem medo de confundir a pronúncia, tem medo de falar a palavra de uma forma errada, enfim, são várias questões. Ou até mesmo fazerem piadas ou rirem do jeito que você fala. E a gente não quer isso. Jamais. E também é pelo mesmo motivo que tem muita gente que consegue entender, mas não consegue falar. Olha lá. Então eu tenho duas coisas muito importantes pra falar aqui pra você antes da gente seguir com esse vídeo. Primeira coisa. Todo mundo erra. Você não é o primeiro e nem é o último. Porque sabe o que acontece? A nossa vida com o inglês, seja a pronúncia ou qualquer outra habilidade, qualquer outra coisa que você queira melhorar, é como se fosse um gráfico. No começo, você tá lá em cima. Cheio de medo e cheio de insegurança. Mas aí, com o tempo, você vai diminuindo essa insegurança e esse medo e aumentando o seu conhecimento, aumentando a sua confiança. Tá bom? Então, pensa sempre nesse gráfico. Errar faz parte. Tem muito caminho pela frente, mas você vai melhorar. O importante é melhorar. E diariamente, de preferência. E a segunda coisa que eu tenho pra falar, que é muito importante, não menos importante, é que não existe pronúncia perfeita. Se você entrou nesse vídeo achando que você ia encontrar como ter a pronúncia perfeita, não é isso que eu estou oferecendo aqui. E sabe por quê? Porque ela não existe. Existem pronúncias diferentes, formas diferentes de se comunicar. Porque aqui nesse vídeo de hoje, eu vou compartilhar dicas pra que você entenda e encontre a sua confiança e a sua segurança pra você falar inglês de forma confortável. Tá bom? Sem medo, sem amarras, sem nada de ruim. E eu tenho certeza que com esses sete passos, você também vai evoluir bastante com a questão da timidez. Vamos lá? A primeira dica das sete é escute e repita. Assim como você escuta bastante inglês, repita tudo o que você escuta. Porque sim, a imersão, você estar em contato com o inglês diariamente, de todas as formas possíveis, ela é o primeiro passo. Mas ela é somente o primeiro passo. Então não adianta nada você ficar escutando um monte de inglês se você não falar, tá bom? E a melhor forma de entender como as pessoas se comunicam com naturalidade é escutando e repetindo. E sabe por quê? Porque aprender é uma coisa e falar é outra. E apesar delas estarem unidas, né, de muita gente achar que elas são uma coisa só, elas não são. Então você sim, tem que fazer imersão, tem que estar em contato com o inglês diariamente. Mas você também tem que repetir e praticar bastante. Então sabe o que você pode fazer? Isso, eu já estou considerando que você escuta música em inglês, tenta entender as letras, repete, canta junto. Mas sabe aquele personagem da série que você adora? Ou até mesmo, por exemplo, o personagem lá do videogame. Fale junto, repita junto. Eu, por exemplo, gosto muito do sotaque britânico e eu flerto bastante com essa brincadeira entre pronúncias, né, essas variações que existem no inglês americano pro britânico, porque eu acho lindo, charmoso, maravilhoso. Eu sim pratico e estudei o inglês americano, mas aí como eu convivo com ingleses e também adoro o Sherlock Holmes e eu acho fantástico, eu faço essa mistura. E você pode fazer o mesmo. E não depender simplesmente de séries ou de músicas. Você já parou pra assistir entrevistas no YouTube? Hum, pois é. Você pode voltar quantas vezes você quiser, mas repita junto, tá bom? Ah, e não é uma vez só, tá? São várias vezes. Escuta, repete, escuta, repete, escuta, repete, escuta, repete, escuta, repete. Quando você achou que já deu, escuta, repete, escuta, repete e repete mais uma vez. Caso você queira saber, inclusive, como estudar inglês e como melhorar a sua pronúncia com música e com filmes ou séries, tem vídeos pra vocês aqui no canal, tá bom? Então eu vou deixar linkado aqui embaixo e também no card. A segunda dica é o seguinte. Não basta saber a palavra pronunciada individualmente, mas ela dentro de uma frase, dentro de um contexto. Mas Camille, por quê? Porque, gente, é o seguinte. É importante você saber a pronúncia individual daquela palavra pra que você saiba como é o começo, meio e fim. Fica mais fácil, inclusive, de você identificar em frases quando as outras pessoas estiverem falando com você. Mas, o inglês, a gente não fala a palavra solta. A gente não fala que nem um robô. Por isso que a gente precisa colocar essa palavra dentro de frase e falar com um ritmo de fala normal dentro de frase. Então, por exemplo, a gente trabalha-la individualmente. Vou trazer uma palavra aqui. Eu sempre comento dessa palavra porque foi a palavra mais difícil, eu acho, pra eu memorizar e aprender e falar e tudo mais, que é schedule, schedule, que é agenda, né? Cronograma, grade de horários. Então, é uma coisa se eu clicar lá pro dicionário, né? Digital, falar pra ele pronunciar pra mim. Ele vai lá. Schedule, schedule, schedule. Repete aí comigo, faz favor. Schedule, schedule, schedule. Nice. I need to check my schedule. I need to check my schedule. My schedule. My schedule? Isso é uma palavra só? Não. My schedule. I need to check my schedule. Eu preciso verificar a minha agenda, ok? Mas veja o quão é importante entender a palavra dentro da frase. Porque você pode saber pronunciar essa palavra separadamente, individualmente. Mas não é assim que a gente fala no inglês. Então, você pode repetir a palavra várias vezes sozinha ali, pra você memorizar a pronúncia, memorizar o som, e depois aplicá-la em uma frase. Então, ou você cria uma frase com essa palavra, ou provavelmente você encontrou essa palavra numa música, numa série. Use essa frase como referência. E veja como ela está sendo cantada. Veja como ela está sendo dita. E sabe o que é isso de mass schedule? Mass schedule, que parece que é uma coisa só? Esses são os linking sounds. Que é quando a gente tem a junção da pronúncia entre duas palavras, e o que conecta elas é justamente a última letra e a primeira letra. Então, por isso que mass schedule parece que é uma coisa só. E não é somente no mass schedule que a gente tem aqui uma unidade de som, mas entrou da frase. Dá uma olhada. I need a... I need a... I need to check my schedule. 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 Repararam? E vocês vão ver que todas as dicas que eu estou dando hoje aqui, elas são complementares. Então, elas não acabam em si mesmas, tá? Isso que eu estou falando para vocês do linking sound tem tudo a ver com outras dicas que eu vou dar aqui dentro dessa série. Outro exemplo seria... Let me tell you how I feel. Let me tell you how I feel. Let me tell you how I feel. Gente, nem parece que são as mesmas palavras, né? Vamos combinar? Let me tell you how I feel. Let me tell you how I feel. Ninguém fala assim. Let me tell you how I feel. Então, como eu já falei, sim, é muito importante saber a pronúncia individual da palavra, mas ela vai estar em uma frase, então não esqueça de praticá-la dentro de frase. Próxima dica. Número 3. Como é que eu vou falar isso? Eu preciso falar, né? Então eu vou falar. É o seguinte. Você já tentou falar mais devagar do que a sua velocidade natural de fala? Pois é, gente. Você vai suar camisa demais fazendo isso. Sabe por quê? Tem muita gente que acha que, ai, pra falar bonito, pra falar inglês fluente, pra falar o inglês, ai, do jeito que os gringos falam, eu tenho que falar rápido. Quem que falou isso? Jura. Quem que falou isso? Se eu falar mais rápido, eu vou ser mais fluente? Não necessariamente. Sim, não necessariamente. E sabe por quê? Pensa aí. Será que você tá se comunicando de forma clara? Será que as pessoas estão entendendo o que você tá falando? Ou será que você só tá falando um monte de coisa rápida, se atropelando e, no final das contas, não falando nada com nada, mas simplesmente um tanto de palavra aleatória e rápida? Porque vamos lembrar aqui, gente. Ser bilingue é, sim, você ter a capacidade de se comunicar em dois idiomas. A velocidade, ela é apenas um dos quesitos que indicam a fluência. Mas, não é a velocidade, velocidade da luz que a gente tá falando. É a sua naturalidade de fala, de fato. Então, a ideia não é que você fale até mais rápido do que você fala no seu idioma natural, materno. Não! Na fluência, o discurso tem que fluir, sem impedimentos. O próprio nome já diz. Então, assim, não é uma questão de competição, não é uma brincadeira pra ver quem fala mais rápido. Se a outra pessoa tá com cara de confusa, não tá entendendo muito bem, pensa nisso. Então, o que acontece é que a gente precisa fazer um ajuste. Como a gente tá aprendendo e processando as informações, é natural que a gente demore um pouquinho mais pra pensar e falar. Mas, com o tempo e com a prática, você vai falando de forma mais natural em inglês também. E por que eu tô falando pra que você pratique mais devagar, fale de forma mais devagar? Você já experimentou fazer exercício na academia mais devagar do que normalmente você faz? Eu acho isso muito interessante. Vamos falar sobre isso? Vamos! Gente, é muito mais difícil. Vai na academia, faz seu exercício aí e faz de forma mais lenta. E depois você me conta se você não vai sentir o pós da academia mais. Se você não vai sentir mais as suas pernas, os braços, tudo doer. Por quê? Você vai praticar mais. Você vai prestar mais atenção no seu movimento. E em inglês é exatamente a mesma coisa. Só no nosso processo de fala, a gente tem mais de 100 músculos que estão se movimentando pra gente poder falar. Então, por que não prestar muita atenção em cada movimento que a gente faz? Isso vai levar a sua pronúncia pro próximo nível. Então, na hora que você for praticar, respira. Tá? Respira e fale com calma. Então, mais uma vez. Tá assistindo um filme? Você viu uma frase ali que você poderia usar no seu dia a dia? Pause o filme e fale aquela frase devagar. Repita devagar. E repita devagar. Fica muito mais fácil pra você entender como que é a frase em si. E aí depois você pode repetir junto com o personagem da forma que ele fala. Mas você precisa entender primeiro o que que ele realmente tá falando. E não simplesmente um blá 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 blá. Entendeu? Faz isso também sabe com o quê? Trava língua. Faça trava língua devagar e depois você vem aqui comentar se não te ajudou. Dica número 4. Quando você se deparar com uma palavra bem dificilzinha, bem chata, que você fala e você fala assim Meu Deus do céu, não dá pra falar essa palavra em inglês não. Não tem outra não? Tem não. Você pode usar sinônimo, você pode usar antônimo pra te ajudar também. Como eu já expliquei em outros vídeos. Mas você não vai deixar essa palavra de lado. Você não vai simplesmente deixá-la de descanteio. Não. Você tem que encarar essa palavra porque você vai usar. Algumas dessas palavras podem ser pesadelos pra você. Mas não devem ser. E não podem ser. Então se você encontrar uma palavra que você tá sentindo dificuldade, sabe o que você vai fazer? Você vai criar três frases com essa palavra. É isso. Três frases. Nada mais, nada menos. E agora nesse momento você vai juntar o item 2 com o item 3. Você vai falar a palavra individual de forma lenta. E depois a frase de forma lenta. Até se ajustar a uma velocidade de fala que se adequa a você. Vou pegar um exemplo aqui que vai ser a palavra world. World. Ok? Então vamos lá. Pronunciar ela individualmente. Três vezes pelo menos. Se você tiver dificuldade com essa palavra, recomendo que faça mais vezes. Tá bom? Vamos lá. World. 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 Fica aqui uma dica em relação a essa palavra. Você pode pensar were com old. Were. Old. World. 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 Ok? De forma bem lenta. Agora eu vou aplicar em frase. I want to travel the world. 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 Vocês viram de onde eu tava, pra onde eu cheguei? Essa que é a ideia. Eu estou fazendo de forma bem reduzida aqui, ó. E rápida. Pra vocês entenderem a evolução. Mas essa que é a questão. No começo, gente, vai aparecer que as palavras estão individuais e soltas dentro da frase. Porque você está falando de forma mais pausada. Pra entender o que você está falando. E aí, com o tempo, repetindo, repetindo, repetindo. Tempo e prática. Tempo e prática. Você vai acelerando e vai falando de forma mais natural. E a sua pronúncia vai ficando mais leve, mais tranquila. Você vai construindo a sua confiança também. I want to travel the world. Essa é a primeira frase. Tem mais duas. She is from a different part of the world. She is from a different part of the world. She is from a different part of the world. She is from a different part of the world. Olha o tanto de movimento que minha boca está fazendo. Gente, preste atenção. Tai, dá um zoom, por favor. She is from a different part of the world. She is from a different part of the world. She is from a different part of the world. She is from a different part of the world. She is from a different part of the world. You mean the whole world to me. You mean the whole world to me. Então, você significa, você é o mundo todinho pra mim. Isso significa, né, essa foi a tradução ao pé da letra, mas é a mesma coisa que dizer você é tudo pra mim. You mean the whole world to me, ok? Então, devagar. You mean the whole world to me. 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 Maravilha? Próxima dica. Número 5. Pessoal. Pessoal. Vocês separaram já que essa questão de pronúncia não é palavra solta, né? Vocês já entenderam, né? Então, tudo bem. Sabe o que vai te ajudar muito na pronúncia e na fala como um todo? Entender que não é sobre palavras. E não é somente sobre sons. É também sobre ritmo, pausas, nuances, prolongamentos e respiros. A gente já entendeu que ninguém aqui vai falar feito robô. A gente já entendeu que falar rápido demais não é legal. E que também falar como um robô fica sem... Digamos assim, o seu discurso fica meio sem alma. Fica sem intenção, né? Então, o que a gente tem que entender? Não é porque eu estou falando devagar que eu vou falar feito um robô. Não é porque eu estou falando devagar que eu vou falar sem intenção. Não é porque eu estou falando devagar que eu não vou fazer pausa. Não é porque eu estou falando devagar que eu não vou dar a intenção que eu quero pra minha frase. E lembrando, gente, que isso também tem muito a ver com o sotaque, tá bom? Essa questão de ritmo, nuance e também, principalmente, a questão da velocidade também, tá? Mas a gente não está falando sobre sotaque que é regional, lindo, maravilhoso. Cada pessoa vai ter o seu porque a sua bagagem faz parte da sua história. A gente não está falando sobre sotaque. Preste bem atenção aqui. O que eu quero dizer é pra você prestar mais atenção no que as pessoas estão falando, né? Lá no primeiro passo a gente falou sobre isso. Preste atenção. Será que a pessoa está levando a frase lá pra cima ou será que ela está trazendo lá pra baixo? Isso aqui é entonação. Então, eu pensei num exemplo bem simples aqui pra mostrar pra vocês que dependendo da forma que você fala, você dá intenções diferentes usando o ritmo, a ênfase e as pausas. Você vai ver que isso é muito engraçado. Você vai querer repetir com todas as frases que você vê a partir de hoje na sua vida. O exemplo é O que eu vou fazer? Trazer essa frase pra trás. Vou falar mais devagar. She's not available. She is not available. She is not available. She's not available. She's not available. Então, eu estou falando aqui. Ela não está disponível. Ela não pode falar agora. She's not available. Mas vamos imaginar que a pessoa está insistindo, quer falar com ela. I gotta talk to her. It's very important. Eu preciso falar com ela. É muito importante. Aí, a pessoa vira e fala assim. She is not available. O ambiente já ficou mais tenso. She is not available. Estou dando ênfase no not, portanto, parece que a frase é igual a gente falou. Fica mais sério. Fica... Talvez a pessoa fica mais grossa, né? Enfim. Também depende do rosto, da forma que você está se comunicando de forma geral. Mas She's not available. Mas se eu trocar aonde eu estou ali dando o foco na frase, tem uma intenção completamente diferente. Olha só. She is not available. She is not available. Ela não está disponível. Mas talvez eu esteja disponível. Ou talvez ele esteja disponível. But she is not available. Ok? Então, dependendo de qual palavra você vai prolongar, ou dar mais ênfase, destacar, e dar a pausa e separar do resto da frase, você pode mudar a intenção. Gente, olha que loucura. E isso tem tudo a ver com pronúncia. Tudo a ver com a pronúncia. Dica número 6. Você está confundindo ou tem medo de confundir pronúncia entre palavras? Digamos assim, são palavras muito parecidas, e você não sabe o que fazer, porque uma você fala praia, a outra você xinga a pessoa. A outra palavra você fala que é uma folha de papel, e a outra palavra você também está falando um palavrão. Então você fica assim, mas cabelo, o que eu faço? Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal explicando a diferença entre algumas palavras, principalmente em relação a pronúncia, significado, e aplicação em frase. Mas o que você sempre pode fazer, sempre, 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 é trazer essas duas palavras que estão te confundindo para a mesma frase, de uma forma que faça sentido, porque daí você não vai esquecer. Então, por exemplo, know, de não, e know, de saber conhecer, é a mesma pronúncia. Então, palavras diferentes, significados diferentes, mas com a mesma pronúncia. Pode confundir? Pode, às vezes você vai travar ali na hora de falar. Então, se você lembrar desse exemplo, isso vai facilitar para você. Por exemplo, Oh no, I can't believe that you don't know this song. Oh no, I can't believe that you don't know this song. I know, eu não acredito que você não conheça essa música. Então, know, e know. Hey, you're late, your mom is waiting for us. Hey, you're late, your mom is waiting for us. Ei, você está atrasado, sua mãe está esperando pela gente. You're late, you are. You're é a mesma pronúncia de you're de seu, sua, your mother, your mom, sua mãe, ok? You are, essa contração, you're, tem a mesma pronúncia que you're de sua, ok? Aqui, eu dei exemplos de palavras que são diferentes, mas que tem a mesma pronúncia. Mas, por exemplo, a gente tem o caso de now e know, continuando ainda pensando no primeiro exemplo, né? Know, de saber e now de agora. Então, por exemplo, você pode falar, well, now I need to study, because I don't know anything. Now I need to study, because I don't know anything. Então, agora eu preciso de estudar, porque eu não sei nada. Então, veja, duas palavras parecidas, com pronúncias diferentes, tá bom? Então, você pode sempre fazer isso. Pega essas duas palavras, coloca numa frase e repete várias vezes, que isso vai ajudar com que você memorize a pronúncia. E a dica número sete é a seguinte, pratique e se divirta. Não tenha limites, não ache que o inglês é uma coisa chata, não coloque barreira, não coloque dificultador. Tente sempre facilitar o caminho, porque você não tem que sofrer, nem para melhorar a sua pronúncia, nem para melhorar o seu listening, a sua habilidade de compreensão auditiva, nem para ler, nem para aprender mais palavras, nada disso. O inglês não precisa ser um bicho de sete cabeças. Então, vai jogar videogame, repita tudo o que você encontrar no videogame, escute muita música, e tente, se possível, acompanhar com a letra e fazer pesquisas com essa música como base. Vai assistir filme, faça suas anotações, escute podcast, não coloque barreiras. E lembre-se do que eu comentei lá no primeiro tópico, a pronúncia não se aprende por osmose, não basta estar em contato com o idioma, você tem que repetir, você tem que praticar. Então, sim, vai sua camisa, vai botar as cordas vocais para praticar, porque, assim, a pronúncia do jeito que você quer, te espera. Maravilha, guys! Bom, então é isso, eu espero que você tenha gostado dessas dicas que eu passei, lembrando que a minha ideia aqui, nesse canal, sempre é a sua fluência no inglês. É isso que eu estou me importando aqui, e é para isso que eu faço o conteúdo. Eu espero que você tenha tomado nota, feito as suas anotações aí, ao longo dessa aula, ao longo desse vídeo, porque eu tenho certeza, mas certeza total, porque foi o que eu fiz, é o que eu faço para continuar sempre evoluindo e mantendo o inglês que eu tenho, porque isso é muito importante, gente. É muito importante. Existem muitas pessoas que estudam inglês e deixam de praticar, e realmente, assim, né, o negócio vai enferrujando. Então, assim, é importante para hoje, para amanhã e para depois de amanhã, tá bom? Então é isso, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você ficou até agora, eu tenho certeza que você gostou desse vídeo, né? Então deixa o seu joinha aí, ative o sino de notificações para você sempre receber tudo de novo que tem aqui no canal, você vai receber em primeira mão. E também deixa o seu comentário. Você ficou com alguma dúvida desse vídeo aqui? Ou você tem outra dúvida de inglês? Sabe por que eu falo isso? Porque o seu comentário aqui neste canal tem muita importância. E pode virar um vídeo. Então você já imaginou a sua dúvida? Você colocou aqui embaixo, eu fui e fiz um vídeo para você? Pois é, isso pode acontecer. Assim como já aconteceu algumas vezes. Maravilha, guys! So, thank you so much for joining me today and see you on the next one. Bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!